Com este friozinho, levantar cedo da cama já é uma luta, né? Hein? Agora imagina malhar. Tem alguém malhando de manhã? Olha lá, misericórdia! Nesta época, a frequência nas academias diminui, né? Mas as baixas temperaturas costumam deixar muitas pessoas propensas ao sedentarismo. Balança! Mantenha uma rotina de treinos e atividades físicas na estação mais fria do ano é um desafio para muitas pessoas. É a época em que muita gente deixa de ir às academias, caminhar ou correr nos calçadões e orlas de lagoas. Mas o inverno não é desculpa para interromper a rotina deste casal. Não tem estação, não tem temperatura que possa dar uma desculpa para a gente. A gente tem que lutar contra a nossa vontade de ficar estagnado e buscar alguma coisa para o nosso dia, porque faz bem para a nossa rotina, para o nosso serviço, nosso trabalho, nossa relação familiar, nosso humor. Qualquer tipo de atividade física, seja ela uma caminhada, uma corrida, alguma coisa mais intensa, é importante que as pessoas se conscientizem disso. E é nesta época do ano que a frequência de alunos nas academias diminui. Mas outros fatores colaboram para que algumas pessoas tenham a pausa nos treinos, como explica este personal trainer. Infelizmente, a mudança de estação, a diminuição das temperaturas, faz com que os alunos se acomodem mais. Questões também de férias escolares, festas típicas do inverno, barraquinhas, festas regionais do interior, exposição agropecuária. Então, as pessoas tiram um pouquinho o foco de cuidar mesmo da saúde, de sair de casa, vir buscar a manutenção da saúde, da qualidade de vida, buscar um físico melhor e muda o foco para esses objetivos. Os músculos e articulações ficam mais enrijecidos com as baixas temperaturas, o que pode ocasionar lesões. Por isso, é importante que no inverno a pessoa procure pelo menos alongar e aquecer o corpo. Quem não quer ir à academia treinar, uma alternativa para não cair no sedentarismo é fazer exercícios ao ar livre. O que não pode é ficar totalmente sedentário. Se você, de repente, não tem oportunidade ou não tem a condição de procurar um espaço, pode procurar, né? A gente tem aí na cidade pontos específicos que te proporcionam estar em movimento. Então, a gente tem que estar em movimento. Nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então, independentemente de fatores externos, de clima, fatores climáticos, a gente tem que estar sempre em movimento. Isso gera saúde, gera qualidade de vida e, principalmente, longevidade.